Quando a gente termina o coração tá antissocial Mas a gente quer dar uma dissocial na rede social Tira foto, posta foto, arquiva as fotos antigas E nos stories, conteúdo de bebida Virtualmente eu vou criando a nova vida E essa nova vida se resume em só beber, devolver Momentaneamente te esquecer Eu vou deixando meus pedaços pelas bocas, pelas camas Que eu passo te tirando de mim, cacoa-cacoa E essa nova vida se resume em só beber, devolver Momentaneamente te esquecer Eu vou deixando meus pedaços pelas bocas, pelas camas Que eu passo te tirando de mim, cacoa-cacoa Tira a foto, posta foto, arquiva as fotos antigas E nos stories, conteúdo de bebida Virtualmente eu vou criando a nova vida E essa nova vida se resume em só beber, devolver Momentaneamente te esquecer Eu vou deixando meus pedaços pelas bocas, pelas camas Que eu passo te tirando de mim, cacoa-cacoa E essa nova vida se resume em só beber, devolver Momentaneamente te esquecer Eu vou deixando meus pedaços, pelas bocas, pelas camas Que eu passo te tirando de mim, cacoa-cacoa E lembro de mim, cacoa-cacoa E lembro de mim, não tem Valeu, até assim, Cristiano